Estamos vendo os cadeirantes posicionados lá, que vai ter a largada dos cadeirantes e o Alexandre Silvestre vai começar a nossa narração já dos cadeirantes, né Silvio? É verdade, é a partida dos cadeirantes que vão fazer todo o contorno ali, o mesmo percurso, né Michelle? É uma prova muito bacana. É o mesmo percurso? É o mesmo percurso e a gente levando em consideração também que o esporte está cada vez mais inclusivo, né? Com Paralimpíadas bombando aí a cada quatro anos também, o esporte paralímpico brasileiro muito forte, os cadeirantes vão partir para dentro aí, tem que tomar um cuidadinho depois que virar ali na Doutor Arnaldo, a descida da Major Nathanael perto do Pacaembu, porque essas cadeiras aí pegam uma velocidade altíssima, minha querida. E a hashtag São Silvestre 2023 já entrou nos Trending Topics Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Os cadeirantes largando agora nesse exato momento. São quatro competidores, com as cadeiras adaptadas para uma prova de 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo. É a São Silvestre tendo início aqui pela TV Gazeta, pessoal. Muito legal ali na largada perto do MASP, na altura do MASP. Eles vão seguir para o túnel, depois subir a Doutor Arnaldo e virar à direita para a descida da Major Nathanael pelo Pacaembu. E é assim que começa a São Silvestre, com os cadeirantes, uma prova inclusiva também para você, meu querido amigo, minha querida amiga. A importância do esporte, não é mesmo? Na vida das pessoas e trazendo ali os cadeirantes também para participar desse dia tão especial. Baségio, tá?